Oi minha galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês uma maquiagem super legal Eu acordei com aquela cara e precisava ir do lixo ao luxo Então eu fiz uma maquiagem bem glamurosa, bem acontecida Essa aqui pra vocês Então se vocês querem conferir como eu fiz essa make Basta continuar assistindo ao vídeo Então vamos começar a make Aqui tem um pouquinho dos produtos que eu vou usar Então eu vou usar a paleta Naked Smoke E os pincéis da Bruna Tavares Eles vão ser os protagonistas dessa maquiagem E como toda maquiagem boa A gente vai começar com o primer Eu vou usar o primer facial da Dylos Que eu tô amando Espalhar ele com a mão mesmo pra sentir bem ele entrando na pele Agora eu vou usar a base 1, 2, 3 Porefit da Bourjois Ela é maravilhosa, dá um efeito super natural na pele E vou espalhar ela com o pincel Flat Top da Bruna Tavares E agora é a hora de passar um balm nos lábios Eu tô usando o de mel da The Body Shop Pra deixar os lábios hidratadinhos Enquanto a gente faz a mel A Cocoa Contour pra fazer o contorno Vou usar a cor Miriam Cocoa Com o pincelzinho Dual Fiber Pro contorno ficar bem levinho E agora o blush, um quarteto de blush da Make B Que é maravilhoso Eu adoro essa palette E vou usar a paleta Naked Smoke Eu vou começar com o pincel de esfumar e a cor Combust Pra fazer o côncavo Depois eu vou pegar a cor Whiskey Com um pincel assim, mais de aplicar sombra E vou aplicar no canto externo A cor Radar vai fazer uma transição Entre o marrom escuro e o clarinho que vai no canto Então eu vou aplicar no centro do olho E no canto interno eu vou aplicar primeiro O meu jumbo da NYX Que é maravilhoso pra fazer a cor ficar bem iluminada E a cor Raig vai por cima desse jumbo que a gente aplicou Agora eu vou vir de novo com a sombra Radar em um pincel pequenininho Pra esfumar a transição Vai ficar super legal E pronto, de sombra é isso Agora vamos aplicar o corretivo Que eu deixei pra depois das sombras Porque tinham sombras escuras no meio do caminho E eu vou aplicar com o pincel pontudinho de corretivo Que é maravilhoso pra corrigir detalhes Hora do delineado, gente Eu vou usar o meu delineador favorito do momento Que é o delineador caneta da Vult Eu tenho os três dele Porque eu morro de medo do meu acabar E agora eu vou marcar os cílios inferiores Com a sombra Black Market Com o pincel bem pequenininho Iluminador, vou usar o da Intense O líquido, que é maravilhoso E um pincelzinho bem pequenininho Excelente pra iluminar E agora, máscara Bastante máscara Eu tô usando a minha máscara da Vult Aquela azulzinha que eu esqueci o nome Mas ela é de alongar E ela realmente alonga bastante os cílios Vou usar o batom da Nina na Coco Alizeu Pra finalizar a maquiagem com bastante glamour E é isso, gente Esse foi o resultado da make Eu espero que vocês tenham gostado Eu achei que ela ficou bem na proposta que eu queria Uma make mais luxuosa Mais glamourosa Eu amei Então é isso, minha galera Espero muito, 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 muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, chuva de joinha pra mim Pra eu gravar outros tutoriais de make Que vocês pediram no anterior Então eu tô gravando pra vocês Então continue dando like Pra eu gravar mais e mais Se você ainda não é inscrito no canal Clique no botão inscrito Inscrever-se Pra você receber todos os novos vídeos direto no seu YouTube Siga também nas redes sociais Vou deixar todas elas aqui na tela pra vocês Pra vocês poderem conferir todo o meu dia a dia Minha bagunça diária Sigam lá Então estão todas elas aqui Um beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau